A pedido de alguns seguidores, hoje eu quero mostrar como fazer um vaso decorativo gigante usando uma bexiga de festa. Eu sou a Lilian Oliveira e você está no canal Compartilhando Arte. Para esse artesanato, você vai precisar de uma bexiga grande, como essa, que você encontra em lojas que vendem artigos para a festa. Enche a bexiga no máximo que você conseguir e reserve. Para fazer a parte superior do vaso, eu vou usar esse balde bem velhinho que eu tinha aqui em casa e que já estava quebrado. Use uma fita métrica para marcar onde será cortado o balde. Corte a parte de cima do balde e depois o meio dele. Cuidado para não se cortar. Primeiro, fure com o estilete e depois corte com a tesoura. Reserve. Agora, use outro recipiente de alimentos em conserva, que será o fundo do vaso. Precisa ser uma embalagem resistente e que suporte o peso. Use a fita crepe para unir essa embalagem ao fundo do vaso. Faça o mesmo com o pedaço do balde. E o formato do vaso ficou assim. Se você quiser um formato diferente, basta utilizar outros objetos. Em um recipiente, coloque duas partes de cola branca para uma de água. Essa é a mesma proporção para todos os vasos de bexiga que eu fiz aqui no canal. Se você ainda não assistiu, basta clicar nos cards para ver os diversos modelos. Para fazer o trabalho de papietagem, vou usar o papel toalha, pois absorve com mais facilidade a cola. Eu fiz cinco camadas de papel, mas você pode usar jornal ou revistas velhos. Mas terá que fazer umas oito camadas para ficar mais resistente. Aqui eu terminei a primeira camada. Note que é importante não deixar espaços entre um papel e o outro e esperar secar bem antes de colar a próxima camada. Aqui, já colei cinco camadas de papel toalha e o papel está seco. Use um pedaço de mangueira de jardim para fazer a abertura da boca do vaso. Você consegue comprar essa mangueira por metro em lojas de ferragens e é bem baratinho. Aqui eu usei 50 centímetros de mangueira. Corte ela ao meio e encaixe na boca do vaso. Como esse vaso ficou gigante, é necessário fazer uma estrutura muito resistente para ele ficar firme depois que furar a bexiga. Por isso, use a atadura para envolver todo o vaso. Eu usei pingos de cola quente, pois estava com pressa e a minha pistola não esquenta muito. Pode usar a cola branca mesmo. Se a sua pistola de cola quente for muito potente, não use, pois vai estourar a bexiga antes da hora. Eu vou fazer uma calda de gesso. Basta misturar o gesso em pó em um recipiente com água e passar sobre a atadura. Se você encontrar para comprar a atadura gessada, vai facilitar muito a sua vida. Como eu não tinha, eu fiz desse jeito mesmo. Passe três camadas de gesso, esperando secar bem entre uma e outra. Gente, nesse caso, achei necessário o uso do gesso, pois o vaso tem 60 centímetros de altura e 1,52 metros de circunferência. O gesso é mais difícil de trabalhar, pois seca muito rápido. Mas, em compensação, é mais resistente que a massa corrida. Por isso, siga os passos que eu fiz. Cinco camadas de papel toalha, três camadas de gesso e três camadas de massa corrida. Sempre esperando secar entre uma demão e a outra. O resultado será um vaso robusto e mais resistente. No entanto, é apenas decorativo. Não pode colocar água ou flores naturais dentro dele. Assim como em nenhum dos vasos de bexiga que eu fiz aqui no canal. Na hora de lixar o gesso e a massa corrida, de preferência, faça em ambiente externo e use uma máscara de proteção. Quando eu já estava na última camada de massa, a bexiga não aguentou o calor do ambiente e furou. Mas nesse estágio, não tem problema, pois o vaso já está com a estrutura firme. Pode retirar os restos da bexiga e pintar o vaso internamente. Como esse vaso é grande, foi possível passar a massa corrida com essa espátula de silicone. Entre uma camada e a outra de massa, lixe com a lixa para a parede número 150. Lembre que são três camadas de massa corrida no mínimo, além das três camadas de gesso. Depois que o vaso estiver bem lisinho, está na hora de decorar. Eu escolhi fazer um vaso com um design mais moderno e com um padrão que qualquer um pode fazer também. Basta ter quatro tampas de tamanhos diferentes como as do vídeo. Nesse papel, eu vou desenhar qual a lógica que eu usei. Você vai fazer três filas de círculos, sempre do menor para o maior. A intersecção dos círculos será feita pelo círculo que não foi usado nas fileiras. No meu caso, esse círculo era o da tampa vermelha. Depois, faça duas linhas paralelas cortando os círculos na perpendicular. E faça listras entre as duas linhas. Achei que não ficou tão legal assim, então eu resolvi que todas as intersecções seriam pintadas de branco. Mas aqui no desenho estou pintando de preto. Penso que ficou melhor não passar as duas linhas dentro das partes brancas. Todas as partes de baixo dos círculos pinte de azul turquesa e a parte de cima dos círculos pinte com a tinta Metal Colors na cor ouro. ensinada do chão e a parte de cima do que E é só seguir esse padrão em todo o vaso. Para simplificar, faça os círculos em papel e recorte para servir de molde. Basta desenhar os círculos num vaso e depois as linhas. Em seguida, pinte usando dois pincéis, o de número 10 e o de número 14. Faça primeiro todas as partes azuis, depois as de cor ouro e por fim as de cor branca. Eu pintei duas de mãos em cada cor. Música Música Pinte de preto a parte de cima e a parte de baixo do vaso. E com o pincel filete, contorne tudo com a cor preta para destacar os desenhos e também faça as listras. Música Se você está gostando, deixe seu like que me ajuda muito e compartilhe o vídeo com seus amigos. Música Quando o vaso secar bem, vire ao contrário para pintar o fundo. Música Resolvi fazer uma listra na parte de baixo e em cima. Por isso, pintei primeiro de branco e depois com a cor ouro. Música Eu quero indicar a leitura desse livro maravilhoso com dicas fantásticas. Se você precisa superar uma crise familiar ou conduzir a sua família à excelência nos relacionamentos, esse livro vai ajudar você a alcançar o que você deseja. Deus pode restaurar a sua família e trazer real felicidade. Eu vou deixar o link para você baixar gratuitamente o e-book no primeiro comentário fixado por mim. Se você conhece alguém que está passando por problemas familiares, compartilhe esse vídeo. Deixe Deus te usar para abençoar outros. Depois de pronto, basta usar o verniz em spray. Música Eu estou curiosa para saber o que você achou do resultado final. Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por sua companhia até aqui. Eu te convido a se inscrever no canal e a assistir os outros vídeos também. Que Deus te abençoe. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!